Fala, galera! A Tipos enviou pra gente Melancia e Maçã do Amor. Melancia ou Maçã do Amor? Qual que você gosta mais? Gente, essas duas fragrâncias aqui já existiam já no portfólio da Tipos. São da linha Candy, né? Os perfumes inspirados em docinhos, em doces da infância, com memórias aí, né? Gourmãs. E essas duas fragrâncias aqui estão bem interessantes, tá? Estão num precinho muito legal lá no site, nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Então fica até o final que eu vou falar dos dois aqui, ó. Melancia e Maçã do Amor. Qual você curte mais? Tá imperdível, hein? Vem! Sejam bem-vindos aqui ao canal, o canal Dupla Fragrância, tá, gente? Vocês vão encontrar vídeos aqui em dupla, eu e minha esposa Joana fazendo vídeos a dois. Tem vídeos só dela, vídeos solo aqui, só meus também, de masculinos, femininos, nacionais, importados, nicho, contratipo, todo tipo de perfumaria. Então se é a primeira vez que você chega, fica até o final do vídeo. Se gostar do conteúdo, confirma o like e a inscrição. Ative o sininho de notificações. Sendo da casa, manda aquele like pra gente dar aquela força. E é o seguinte, galera. Muito bacana aqui. Chegaram, resolvi trazer o vídeo. Até porque a gente tá num hype aí, né, nos últimos tempos, na perfumaria nacional das frutas, né? Uma hora é melancia, outra hora é morango, outra hora é banana, enfim. Tem um monte de perfumes aí, né, com essa tônica, né, das frutas, melancia e maçã do amor. Esses dois perfumes, galera, já fazem parte do portfólio da Tipos já há algum tempo. O pessoal enviou porque é a nova apresentação, tá? Então pra quem ainda não viu essa apresentação mais minimalista, né, que abre assim, desse jeito. Então eu vou fazer aqui, né, um review pra vocês dos dois perfumes, que eu gosto bastante. E valem muito a pena, que são ótimos custo-benefício aí. Vou começar por ele, tá? Pelo maçã do amor. Vou abrir aqui, gente, mostrar pra vocês o frasco. Esse frasco meu de 55ml. Olha que legal, dá pra ver a maçã lá, as maçãs, né? Tem um adesivinho aqui atrás. A tampa tá bem trabalhada, gente. Esse frasco de 55ml, ele é interessante porque ele tá no site, gente, inclusive numa promo lá de 95 por 85 reais. Então eu vou deixar um cupom de desconto que a gente tem com eles na tela aqui, o vídeo todo pra vocês. E o que que acontece? Registro não visa, tipos, tem tudo certinho. Maçã do amor. Já falo de cara pra vocês que embora tenha aqui o dulçor que é esperado, né, a maçã do amor, ela tem aquela coisa caramelizada, né, por cima, açucarada. Embora tenha a parte docinha, ele é fresco também. Porque quando você dá aquela mordida na maçã do amor, tem a parte doce, mas a maçã tá lá dentro. Então você tem aquela sensação meio verdinha da maçã, refrescante. Isso eu achei muito legal. Eu achei legal essa coisa de não ser tão enjoativo, não ser tão doce assim, só açúcar, ter a parte da maçã. Olha que legal, gente. Sabe, maçã do amor, né, a cauda dela é claro que é uma coisa sintética. Não dá pra gente falar aqui na naturalidade do cheiro de maçã, mas traz aquela combinação, né, da parte mais docinha misturada ao frescor da maçã que tá lá dentro. É muito agradável, gente. Muito gostoso, pra quem gosta de perfumes docinhos, tem um toque docinho aqui sempre, tá, mas não é aquela coisa enjoativa. E o cheirinho da maçã do amor, da mordida de maçã do amor, é o que eu sinto aqui. Desempenho da fragrância é médio, não acho que é uma bomba, né, até por não ser extremamente doce. Você tem outros perfumes muito mais doces na linha Candy da Tipos, né, como Caramelo, Marshmallow, outros aí bem mais pancadas aí no Dossômetro, né. Mas esse aqui é um equilíbrio bem bacana, gosta de docinho, gosta de frescor, esse toque frutado, maçã do amor, é 10. Agora com vocês o melancia, né, o melancia, esse aqui tá no hype, hein, mas a Tipos, ó, já tinha faz tempo já, melancia da Tipos. Muito bonitinho, né, o frasco, né, gente? A melancia ali, aqui é uma cor bacana, meio um verde, né, um... Enfim, a referência à fruta. Galera, melancia, melancia fresh. Gente, esse perfume, gente, ele traz o cheirinho de melancia, claro, gostoso, refrescante, bem refrescante, tem uma parte docinha também aqui. Mas eu costumo dizer que ele tem um cheiro, assim, um pouco diferente, né, me lembra, às vezes, produtos com cheiro de melancia, produtos como shampoo, sabe, tipo shampoo de melancia, tem uma coisa gostosa, limpa nele, e traz a todo momento, claro, né, essa referência que é aquosa, que é levemente doce, que é frutal, né, da melancia. Menos doce que o maçã do amor. Algo que você não vai ter aqui é uma coisa um pouco mais cítrica, tá? Eu acho que ele até puxa pra alguma coisinha um pouco floral, tá? Mas a melancia é o centro da fragrância, tá sempre ali, então ele não vai ser, assim, um perfume, uma fragrância de melancia que puxa pra algo um pouco cítrico. Não, ele vai ali pra aquele toque de melancia mesmo, né, de chiclete de melancia, um pouco entre o chiclete de melancia e um shampoo de melancia. Tentem imaginar esse cheiro. Ótimo pra usar no dia a dia, fácil de usar, não é doce ao extremo, é bem tranquilo, é docinho, mas é refrescante, então vai ter essa pegada que eu trouxe pra vocês, dá pra usar no dia a dia facinho, tá? O desempenho também é mediano e tá num excelente preço lá no site da Tipos, tá? Tem as versões, além de 55ml como esse aqui, tem também de 7ml, acho que tá R$17, então você pode também experimentar, montar um kit bacana, mas eu deixo aqui pra vocês, tá? Dois hypes aqui da linha Candy, com certeza, tá? Maçã do amor e melancia. Se você não conhecia, se você não sabia, já comenta, quero saber de vocês qual vocês preferem, né? É mais a vibe maçã do amor ou melancia, mais refrescante? Comenta bastante, tá? Obrigado por assistir o vídeo, vamos assistir os demais vídeos aqui do canal, os vídeos que estão sendo sugeridos aqui na tela, compartilha o nosso conteúdo aí com a galera, tá? Não esquece o like, não deixa de se inscrever, até o próximo vídeo, hein, gente? Fiquem com Deus, tchau, tchau.